E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dereck, estou aqui com mais um videozinho maravilhoso. O seu amigo Emo vai entrar aqui, entrar, comentar, tanto faz. Bom, nós vamos falar aqui sobre as bandas que eu era viciadaço, que não podiam faltar na minha playlist da escola. Na playlist da escola que quando eu estudava, as músicas assim, as bandas que não podiam faltar, sabe? Que sempre estavam na minha playlist quando eu ia pra escola, quando eu tava dentro da escola, tava sempre escutando essas bandas. Alguma música dessas bandas ou algumas assim, estavam na minha playlist. São, são, vinte, vinte e quatro, vinte e cinco bandas se não me engano aqui que eu marquei. E bom, são várias aqui, tem várias. Como eu lembrei de todas, ah meu amigo, é porque até hoje eu escuto todas essas bandas. Então tipo assim, não tinha como eu esquecer das bandas que eu mais escutava quando ia pra escola, sabe? Então vamos lá. Lembrando, eu não necessariamente escutava todas as músicas dessas bandas. Tipo, tinha vezes que eu pegava umas duas músicas de tal banda ou uma ou algumas assim, sabe? Não eram todas, né? Mas eu sempre tava escutando essas bandas assim. Então vamos lá. Número um, a Vine, a Tempted. Já vou falando, se eu falei errado, foda-se, tá ligado? Foda-se. Porque aqui ninguém manda isso em inglês. Bom, essa banda, cara, essa banda é muito foda, velho. Cara, eu lembro, essa banda acho que era a que eu sempre tinha, tipo, todas as músicas dela tinham na minha playlist. Porque eu amava e amo até hoje essa banda, tá ligado? Essa banda é, essa banda emo maravilhosa. Pô, cara, se você não gosta dessa banda, você é um emo merda, né? Número dois. A minha querida e favorita e maravilhosa banda Black Veil Brides ou BVB para os mais chegados, não é verdade? Para os mais íntimos. Eu não preciso falar muito sobre o BVB, né? Minha banda favorita, né? Como eu já disse várias vezes, é a banda que me tornou emo, que me apresentou o estilo emo maravilhoso. Então vamos lá. Número três. S. King, Alexandra. S. King, Alexandria, S. King, blá, 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 né? S. King, os caralho, tudo aí. É óbvio que essa banda não podia faltar, né? Não podia faltar essa banda, né? E essa aqui eu escutava várias músicas dela. Igual o BVB e a Vian Tempted também. Mas, pô, o S. King não podia faltar também, não tem jeito, né? Foi uma das primeiras bandas que eu escutei, assim. E é isso aí. Número quatro. Bullet Form Valentine. Bullet Form Valentine. Isso aí. Pô, tem jeito também, é foda pra caralho. Né? Não podia faltar. Se eu não me engano, eu escutava umas três ou quatro músicas dela, dessa banda. Né? Era umas três ou quatro, se eu não me engano. Número cinco. Blast, Blaster Fall. Blaster Fall é assim que se fala? Eu não sei, dane-se. Essa aqui eu escutava umas três, eu acho, se eu não me engano. Umas três, duas ou três. Não, eram três. É, eram três. Que até hoje eu escuto, óbvio, né? Óbvio que eu escuto até hoje. Número seis. Sleep do Cyrus. Sleep with Cyrus. Sleep do Cyrus. Não. Sleep. Sleep. É isso aí. Ah, essa aqui eu escutava várias. Não tem jeito. Essa aqui eu escutava... Era uma das que eu mais... Mais escutava as músicas, assim. Porque tem muitas, assim, que eu escutava delas. Muitas. E eu não tenho muito o que falar das bandas, né? É mais pra falar as bandas que eu escutava, né? Bom. Número sete. Pierce the Evil. Pierce the Veil. Não, é The Veil. The Evil. The Evil? De onde que eu tinha Evil, mano? The Veil? Ah, foda-se. Tá ligado? O Pierce. Pierce the Veil. The Veil. É assim? É assim? Não sei. Bom. Essa aqui eu escutava... Três. Quatro. Cinco. Não. Cinco. Cinco, né? Eram cinco músicas que eu escutava dela. Essa banda é muito foda também. Não tem jeito, né? Escutava cinco bandas. É, né? Que cinco bandas, Derek? Porra! Fala direito, ô filha da puta aí, muito retardado. Quatro. Mano, eu me embanando essas porra. É cinco músicas, caralho. Tá, número oito. Famous Last World. Worlds. Worlds. Ah, mano. É um monte dos inglês. Caralho, tudo essa porra, velho. Essa aqui eu escutava uma música só dela. Que eu lembro muito bem. Hoje em dia eu escuto muito mais músicas dela. Mas basicamente eu escuto todas as músicas dessa banda. Né? Mas na época lá da escola eu escutava uma música só dessa banda que eu gostava. O resto eu não gostava. Mas hoje em dia eu escuto todas. Número nove. Escape the Fate. Escape the Fate. Assim, né? Essa aqui também é uma da que eu escutava muitas músicas. Mas tem uma em particular que era que eu era mais viciado. Só que eu não sei falar o nome dessa porra, tá ligado? Então é isso aí. Número dez. Icon for White. É o White que fala essa porra? Eu não sei. Dane-se. Essa aqui também eu escutava uma música só. Uma musiquinha só. E até hoje eu escuto só uma. Porque é a única música que eu gosto dessa banda, sim. As outras não me chamam muita atenção. Número onze. Avião Roy. Avião Roy. Avião Roy. Essa banda aqui na época eu escutava só uma música também. Mas hoje em dia eu escuto várias outras músicas dessa banda, sim. Que eu gosto. Não são todas. Mas são quase, assim. São várias. Número doze. Courage. My Love. My Love. Fala direito, Derek. Porra. My Love. My Love. My Love. Tudo faz, mano? Essa aqui eu escuto só uma música também. Escutava, né? Hoje em dia eu escuto todas, basicamente. Quase todas também, né? Que é muito boa essa banda também. Se você não conhece nenhuma banda dessas, sugiro que você vá lá e escute, né? Ô caralho. Porque você não sabe o que tá perdendo, né? Agora a última aqui. Número treze. Slipknot. Ou como eu pronunciava na escola e quando eu conheci. Slipknot. Slipknot. Né? Como eu pronunciava quando eu conheci essa banda, eu falava Slipknot. Eu só fui aprender a falar essa banda muitos anos depois. Bom, essa aqui eu escutava todas as músicas. Essa aqui eu escutava sempre. Todas as músicas. Não foda-se. Eu escutava em casa, escutava em tudo que é lugar. Não podia faltar disso. Tava todas. Às vezes só botava ela e ficava escutando aquele maluco, tá ligado? E é isso aí. É um vídeo, né? Não tem muita coisa interessante de vídeo. É só pra falar das bandas, assim, né? Mas citar as bandas que eu mais escutava. Essas porras, assim, né? Não tem muito o que falar das bandas, né? Só mais pra citar, né? Com as tantas músicas que eu escutava, né? Vai ter outra parte, né? Como eu falei, porque são muitas bandas. Eu não quero fazer só um vídeo com... Porra, ia ser muito, tá ligado? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like maravilhoso. Aquele like emo maravilhoso. Comenta alguma coisa interessante. Se você conhece alguma banda, não sei. Ou se você nunca escutou nenhuma dessas. Se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo emo. E eu fui.